A CIDADE NO BRASIL Onde irei para sempre morar Há mansões desse lindo país Que Jesus foi no céu preparar Vou morar, vou morar Nesse lar perenal e feliz Vou morar, vou morar Nesse lar perenal e feliz Cantarei nesse lindo país Melos ídolos ao meu salvador Pois ali viverei bem feliz Sem temor, sem tristeza, nem dor Vou cantar, vou cantar Nesse lar perenal e feliz Vou cantar, vou cantar Nesse lar perenal e feliz Deixarei este mundo afinar Para ir a Jesus adorar Nesse lar muito feliz e eterno Com Jesus para sempre E de estar E de estar E de estar E de estar Amor, o meu salvador e feliz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto